A música que eu escolhi dessa vez é um clássico da nossa carreira que se chama Fio de Cabelo. Vamos lá? Quando a gente ama, qualquer coisa serve para relembrar Um vestido velho da mulher amada tem muito valor Aquele restinho do perfume dela que ficou no frasco Sobre a penteadeira mostrando que o quarto já foi o cenário de um grande amor E hoje o que eu encontrei me deixou mais triste O pena sim, o pena que existe um fio de cabelo no meu paletó Lembrei de tudo entre nós, o amor divino Aquele fio de cabelo comprido já esteve grudado em nosso suor Quando a gente ama e não vive junto da mulher amada Qualquer coisa à toa é um bom motivo pra gente chorar Apagam-se as luzes ao chegar a hora de ir para a cama A gente começa a esperar por quem ama Na impressão de que ela vem a se deitar E hoje o que eu encontrei Me deixou mais triste Me deixou mais triste O pena sim, o tempo que existe um fio de cabelo no meu paletó Lembrei de tudo entre nós, o amor divino Aquele fio de cabelo comprido já esteve grudado em nosso suor Valeu, parceiro! Maravilhoso!